Pelo Mundialito 2014, na categoria Sub-16, o Lec e o Bragantino fizeram um grande jogo. Confiram os gols desta grande partida. O zagueirão do Lec acaba chutando a bola para o meio da área. Rafinha ajeita para Sullivan, que vem de trás, domina, solta uma bomba e marca um golaço. Legionários 0, Bragantino 1. Confiram no replay esse belo gol marcado pelo meio-atacante Sullivan. Após cobrança de escanteio pela direita feita por Sullivan, Dante entra sozinho na segunda trave e enche o pé para marcar. Legionários 0, Bragantino 2. Confiram no replay esse lindo gol marcado pelo zagueiro artilheiro Dante. A equipe do Lec diminuiu ainda no primeiro tempo. Após boa jogada pelo lado direito, a bola foi alçada em diagonal na esquerda para o jogador Renanzinho. Renan dominou, foi para cima de seu adversário e acabou sofrendo penalidade máxima anotada pela arbitragem. Aí nós estamos vendo no replay a marcação do pênalti assinalado pelo árbitro para a equipe do Legionários. Na cobrança da penalidade máxima, Guilherme atacante do Legionários foi com muita categoria. Bateu no canto esquerdo baixo, Gabriel, goleiro do Bragantino, caiu no canto direito e nada pode fazer. Legionários 1, Bragantino 2. Confira mais uma vez no replay a categoria do garoto Guilherme fazendo o gol de pênalti para a equipe do Legionários. No final do segundo tempo, a equipe do Legionários esboçou uma reação. Pressionou bastante a equipe do Bragantino que soube se defender e segurou o resultado. Final de jogo. Legionários 1, Bragantino 2. Legionários 1, Bragantino 2.